Oração da Manhã com o Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei, e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, neste novo dia, que o Senhor permite que eu tenha de presente, que este salmo seja minha inspiração e proteção durante meus caminhos. Sei que estarei protegido, recebendo seus cuidados, e seguro, pois o Senhor me cobrirá com suas penas, e estarei seguro sob as tuas asas. Que nas batalhas que possa vir a ter neste dia, não as enfrente sozinho, pois sei que mil cairão ao meu lado e dez mil à minha direita, mas não chegará a mim. A sua verdade será o meu escudo e broquel, e com isso terei a sua defesa neste dia. Por isso, não temerei ciladas e planos astuciosos dos inimigos, pois não terei medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Aos anjos, dará ordens a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. As palavras proféticas aqui contidas, eu tomo posse, no poder de teu santo nome. O Senhor me ampara e cuida de mim em mais este dia. Me protege e me guarda, e sei que tudo isso é pelo seu imenso amor por mim. Que eu possa te amar cada vez mais, e resplandecer este amor a todos que encontrar neste dia. Na intimidade da minha oração dirigida a ti, é que deposito a minha confiança. Olha por mim, e por todos nós, em mais um dia, que tenho a fé de que não caminharei só. Obrigado, meu Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.